Muito bem, de volta é a Rede Brasil de Comunicação com muito mais informações para você. A administração de Fernando de Noronha, em parceria com a Fundação Tino Ventura, promovem uma ação de triagem de catarata no arquipélago. Tudo de graça. O objetivo é avaliar 300 pacientes a partir dos 55 anos oferecendo exames de catarata e orientações sobre a doença. A ação acontecerá durante toda essa primeira semana de novembro, sempre a partir das 8 da manhã, na Unidade de Saúde da Família Dois Irmãos, com o objetivo de atender a população local, oferecendo serviços essenciais de saúde ocular, a fim de garantir a melhoria da qualidade de vida dos moradores da ilha. A iniciativa promove a atenção integral à saúde visual da população do arquipélago, oferecendo serviços de qualidade, humanizados e em consonância com as políticas públicas do Sistema Único de Saúde, o SUS. A ação pretendia atender 300 pacientes a partir dos 55 anos, ao longo da ação, focando na identificação e tratamento da catarata, uma das principais causas de cegueira no Brasil e no mundo. Para participar, é necessário apresentar RG, CPF e o cartão do SUS. Estamos realizando aqui uma triagem de catarata, que o objetivo inicial é identificar os pacientes que precisam realizar a cirurgia, mas também de conhecer um pouco melhor as demandas oftalmológicas da população aqui da ilha. Durante a ação, os pacientes participarão de uma série de atividades e exames oftalmológicos essenciais, que visam detectar a catarata. Os pacientes passarão por palestras educativas sobre catarata e cuidados com os olhos, exames na lâmpada de fenda que possibilita avaliar o olho em detalhes, que vão da córnea ao nervo óptico, além de testes rápidos para identificar possíveis problemas de visão. Os que forem detectados com problemas visuais mais graves serão encaminhados à sede da Fundação Altino Ventura, no Recife, onde serão realizadas as cirurgias. É importante trazer, estamos com atendimento de 8 às 12, 13 às 17, então os atendimentos são realmente de forma bem simples, as pessoas que procuram, 55 mais que procuram aqui, saem atendidas. É importante trazer que isso é para a ilha, é uma ação de extrema valor.